Não perca tempo, venha conhecer o Projeto Viver. Tem apartamento modelo decorado, tem toda a infraestrutura que você vai morar muito bem com a sua família. Fica na Avenida Celso Garcia, 1907, a 800 metros da estação Belém do metrô, Radial Leste, Salim Faramaluf, Marginal Tietê, Shopping Metrô Tatuapé. E aqui você escolhe apartamento de dois dormitórios, apartamento de três dormitórios com lavabo e tudo isso com total infraestrutura. Apartamento muito bom, sala para dois ambientes com terraço, vaga de garagem, com domínio com segurança 24 horas. Olha, muito espaço para a sua família. Jardins com praças e bancos, playground, lanchonete, churrasqueiras, quadras poliesportivas, campo de futebol, seu site, salões de festas, salões de jogos, berçário. Ao lado você vai encontrar com a infraestrutura de um centro comercial, com locadora, padaria, farmácia. Quer dizer, você vai ter toda a infraestrutura para morar muito bem. Olha só, o apartamento de dois dormitórios, o preço à vista, 59 mil reais. Só que você vai chegar aqui e vai negociar. A entrada pode ser dividida em mensais a partir de 315. É um ótimo investimento. Você sai do aluguel, compra o seu apartamento. No caso do apartamento de três dormitórios, você tem o preço à vista de 69 mil reais. Com uma entrada facilitada e mensais de 495, você realiza seu sonho. Venha conhecer o Projeto Viver, Avenida Celso Garcia, 1907. E a Impar ainda oferece seguro de vida, seguro de desemprego e a oportunidade de você comprar o seu apartamento. Tem aqui o apartamento modelo decorado para você conhecer das 9 às 19. Incorporação e construção, Impar, Vendas, Itaplan. Para informações, 292-7994. A 800 metros da estação do metrô Belém. Venha conhecer Celso Garcia, 1907. É o Projeto Viver. A 800 metros da estação do metrô Belém.